E aí galera, quero compartilhar com vocês aqui a segunda versão do meu Skybox que eu reeditei. É a mesma coisa da primeira versão que eu postei já no meu blog. Então eu reeditei, adicionei montanhas ao horizonte desse Skybox. As montanhas são adicionadas juntas com as nuvens, algumas coisas das nuvens. Só que agora fica as montanhas. Então as montanhas são travadas no Skybox. Não é no cenário do GTA, isso engana. Isso vai dar uma impressão de que você consegue ver o fim do horizonte. Dependendo de onde você estiver. Como se estivesse expandido. A visualização vai depender também do seu ENB Series ou Color Mod. Ou qualquer modificação de gráfico que você tenha aí. Que modifique ou altere a iluminação do jogo. Tudo até o Time Seek. Pode alterar a iluminação do jogo. Então depende, desativado. E ele é funcional igual ao anterior. Eu dei uma reeditada nas nuvens bem de leve. E também nas estrelas. Que as vezes aparece aqui. Eu deixei ele funcional do mesmo jeito. Então se eu colocar de noite, olha só como é que fica. Você vai ver melhor as estrelas destacando. Coloquei até uns discos voadores aqui. Eu gostei bem pequenininho. Olha só como fica o Skybox com as montanhas. Vai ficar bem realista. Parece que ficou bem mais extenso o seu GTA. Repare que a nuvem é junto com as montanhas. Como eu disse, é adicionado nas montanhas. Só para dar um ar diferente no seu GTA. Para ficar bem mais extenso. Bem mais realista. Olha aí. Fica muito legal esse Skybox. Como eu disse, ele é funcional. Quando o jogo vai passando o tempo. O clima. Ele também vai passando. 6 horas. Vai alterando as cores. Tudo depende do seu time sync também. Olha as nuvens aqui. Meio dia. 18. Isso no clima ensolarado. Ele não é travado. Então, seu jogo vai rodar o tempo normalmente. Então, vai ter climas cloud aqui. Olha aqui no cloud. Você visualiza melhor. Está vendo? Tudo depende do sistema do time sync. Olha só como fica bem bonito o GTA. Parece que as montanhas estão sem fim, né? O mapa do seu GTA. Parece que é bem extenso. Muito bonita. Dependendo da hora também. Olha só a noite. Show de bola aí para vocês, hein? Aqui, vamos ver um outro tempo. Chuvoso também. Olha aí. Fica bem bonito, né? Para você utilizar com mix sets. Que ativa lá os fixes de chuva. Para ficar bem realista, olha. Essas nuvens são do efeitos Insanity. Também foi postado lá na Mix Mods. Por isso que está preta essas nuvens aqui. Eu deixo todas ativadas no mix sets. Para ficar bem bonito. Essas montanhas ficarem bem realistas, olha. Vamos colocar aqui, olha. Está de noite, né? De dia, olha. Aí já fica bem claro o time sync aqui. Tempestade de areia, samba, underwater, também. Parece que está em inverno. E o Extracolos aqui, ó. Um e dois, ó. Esse Extracolos visualiza também muito bem, ó. Dá para visualizar muito bem, ó. As montanhas, né? Fica muito realista. Muito legal, ó. E é isso aí, galera. Quando eu postar o ENB Series aí, que eu estou editando aí. Vocês podem... Eu recomendo utilizar com este time sync. Com este Skybox. Porque ele vai vir com o meu time sync. Que eu ajustei ele aqui para utilizar com meus ENB Series. Porque está muito difícil ajustar ENB Series para ficar realista no GTA San Andreas, tá? Então, eu já tenho aqui o meu time sync aqui. Olha só como está show. Aí vai tudo junto aí. Só colocar dentro da pasta. Um monte. Loader que vai iniciar, tá? De boa. Vocês aumentam a prioridade. Olha, parece que tem um farol em cima do CJ aqui, ó. Olha só que bacana. Beleza então, galera. Ficou muito show. Um novo time sync aí. Olha aí. Assim também fica bem realista, né? Como se tivesse uma espécie de neblina azul. Estilo GTA V que vai escondendo os montes ao horizonte, né? Aquela neblina azul. Que você vê, ó. Ficou bem realista. Então, utilizem com meus ENB Series que eu recomendo e já era. E para finalizar aqui o mod do Skybox, vou deixar um bônus meu aí junto. Que é essa nova água da praia aqui, ó. Em alta definição. Tá? Eu ia postar ela com um pacote de texturas que eu estava fazendo aqui. Mas eu resolvi deixar junto com esse Skybox. Que vai dar uma realçada no seu GTA. Olha como é bem realista a água. Né? Com essas espumas. Que eu mesmo editei, né? Ou consegui colocar aqui dentro do arquivo com articles. Para vocês aí, ó. Para vocês colocarem e testarem aí. Se eu não estiver enganado, a resolução dessa textura é acima de 4K, hein? Então, é bem nítida. Muito bem trabalhada. Vai ter aí um... Um arquivo de efeitos também. Eu acho que é o Overdose. Eu não estou lembrado. Que vai aparecer as folhas caindo, tá? Vai ter um Clown Mod, ó. Desses objetos voando aqui, ó. Que nem essas penas aqui, ó. Que é do Overdose Effects. É o original do Overdose Effects. Então, eu já vou deixar tudo junto. Esses efeitos de papel flutuando. Estão vendo, ó. Esses papelzinhos. Folhas de árvore. Tudo. É muitos objetos voando que aparecem aí. Ó. Até o passarinho aqui, ó. Eu vou deixar, ó. Eu acho que está com o passarinho. Eu vou deixar com ele também para vocês, tá? O Beija-Flow. Que eu havia editado aqui. Só para ficar engraçado. Esses efeitos bacanas para vocês aí, ó. Até o sangue. Eu alterei. Eu coloquei um sangue aqui em alta definição, ó. Para ficar bem realista também. Até o sangue. Dos personagens. Cadê o sangue? Aqui, ó. No chão, ó. É novo. Todas as partículas novas, ó. Em alta definição. Beleza? Vocês vão gostar bastante. Só adicionar direto na pasta do mod Loader. Aumenta a prioridade. Quando vocês adicionar aqui, ó. Cadê o Skybox aqui, ó. Com montanhas, ó. Aumenta a prioridade. Caso você tenha algum outro arquivo de efeitos. Tudo. Só para vocês testarem. Bota aí. Bem alto. 100%. Reinicie o jogo. Quando vocês alterarem. E aí. Já era. Ah, esses efeitos novos aí. E sangue novo. Beleza então, galera. Agora sim, ó. Está bem realista esse sangue, tá? Que eu coloquei para vocês aí, ó. Olha só que beleza, ó. Parece que está direto no chão da areia o sangue, ó. Tem uma textura no sangue. Então, fui!